Muito bem, Manuel, queria saudar você e a todos e todas que se encontram neste importante seminário, do qual nós temos o prazer de contribuir aqui na coordenação. Mas quero agradecer toda a assessoria, quero agradecer a toda a equipe, em nome de Gerson Teixeira, em nome de Manuel Magalhães, em nome do nosso querido presidente da Perseu Abramo, Luiz Mercadante, toda a equipe da Perseu Abramo e todos os companheiros e companheiras que têm contribuído e ajudado a construir esse grande projeto, na verdade, que é a reconstrução do Brasil. São seminários importantes que vêm sendo debatidos, mas o grande fundamento, o grande fundamento e o grande debate é a reconstrução da democracia em nosso país. Hoje nós temos este seminário fundamental que vai discutir desafios contemporâneos da pesquisa, o grande problema das pesquisas e o grande problema da educação e do conhecimento, quando a gente tem governos como este que está hoje assumindo a presidência da República, são desafios estratégicos que passam a ter muita importância, porque são governos que não gostam da ciência, não gostam de dados, não gostam de pesquisas, se elegeram e vivem à base da mentira e da fake news. É fundamental que neste seminário nós todos tenhamos consciência e clareza que nós temos um presidente que administra esse país que não gosta da pesquisa, que não gosta da ciência, que não gosta de dados, que nunca precisou e não precisa disso, porque dados e ciências são formas e precisam para governos que têm compromisso com a soberania nacional, com a nossa população. Então, nesse acompanhamento de políticas públicas no Brasil, eu quero agradecer a nossa bancada federal do PT, à Fundação Perseu Abramo, a toda assessoria dos grandes desafios que nós temos enfrentado, discutido, debatido, e este seminário vem para contribuir na grande organização de um debate de construção para a nossa militância, para os movimentos sociais e populares do Brasil, para estarem fortes, encorajados, na certeza de que a gente pode, a partir da ciência, de dados, de pesquisas, construir um grande projeto para o nosso povo brasileiro. Nosso grande objetivo é construir projetos para o povo brasileiro, baseado nos anseios da nossa população brasileira. E todo mundo aqui sabe da prioridade do atual governo, que é não ter dados, não ter pesquisa, que é um governo que quer ter controle através de outras maneiras da nossa população. Nós temos hoje quatro debatedores que já estão aqui para debater este nosso importante seminário, e a gente vai iniciar logo pelos nossos debatedores. Eu quero fazer uma pergunta aqui, se o Gerson Teixeira ou o Manuel Magalhães quer fazer alguma fala antes de iniciar, propriamente com o seminário, que tem como tema os desafios da pesquisa agropecuária. O IBGE está com problema nas pesquisas, toda pesquisa ligada à agricultura familiar, reforma agrária e sobre a nossa população brasileira, que não diz respeito aos grandes interesses, está sofrendo com cortes de recursos. As nossas universidades, os institutos federais e assim por diante. Então, eu pergunto se Manuel e Gerson quer, se não, a gente segue diretamente para começar o debate com quatro grandes personalidades que vão debater temas conosco aqui. O Clênio Pilon, que é pesquisador, engenheiro agrônomo, mestrado na área da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem doutorado em ciências de solo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem vários trabalhos prestados na área de manejo e conservação de solo, tema fundamental sobre a questão nossa brasileira. Francisco Dalque Avon tem contribuído muito com a nossa bancada federal, com a Perseu Abramo, a fundação, com o núcleo agrário da bancada do PT, do qual fui coordenador, e que é o presidente da Unicopas, um grande dirigente histórico da classe trabalhadora, que estará junto conosco debatendo. Urbem Correia, que é também da área de extensão rural, da Academia Brasileira, engenheiro agrônomo, extensionista, e a Irene Maria Cardoso, que é uma grande companheira e tem uma história de luta em defesa da agroecologia, que é agrônoma, que é professor da Universidade Federal de Viçosa, que foi presidente da Associação Brasileira de Agroecologia, enfim. E nós teremos também perguntas e debates durante o seminário. Então, eu queria passar para o companheiro Gerson Teixeira, antes de iniciarmos propriamente os debates, para as suas considerações da importância deste seminário, e você, que é um dos grandes construtores do NAP, da Fundação Persão Abrama, núcleo de estudos sobre a questão da agricultura, da questão agrária brasileira, para a reconstrução de um Brasil, através da nossa fundação, Fundação do Partido dos Trabalhadores, Fundação Persão Abrama. Gerson Teixeira, com a palavra. Bom, deputado, só queria agradecer a presença de todos e de todas, em especial a sua contribuição, que é permanente nesse trabalho do NAP, no Nucleagrado, na bancada do partido, e desejar a todos um grande debate. Só isso. Obrigado. Muito obrigado, Gerson. Manuel Magalhães, quer dar uma palavra, é companheiro do mandato, que participa junto também no Nucleagrado e nos estudos da questão agrária brasileira, apesar de ter dedicado grande parte da vida também à área urbana, mas hoje, há vários anos, dedica à questão rural. Manuel, quer dar uma saudação? Só saudar a você aí, coordenando esse seminário, saudar o nosso companheiro Manoel Andrade e o João Luiz, que fazem parte da coordenação desse grupo de trabalho que trata da ciência, tecnologia e da pesquisa agropecuária, e dizer que estamos aqui para ouvir as contribuições. São contribuições de 15 minutos, cada uma, que o senhor vai controlar aí, e depois a gente pede a inscrição de pelo menos cinco pessoas, porque o nosso tempo é de duas horas, então não vai dar tempo para muita, são cinco pessoas para fazer questionamentos à mesa de três minutos. Então, esperar que esse seminário dê uma ótima contribuição a esse plano de reconstrução e transformação do Brasil. Muito obrigado, deputado. Se o João Luiz quiser, ou se o Manuel quiser falar alguma coisa rapidamente, também era bom. Manuel Magalhães, muito obrigado pela tua palavra. Grande companheiro, pesquisador, estudioso das questões nacionais de temas tão importantes. Bem, nós vamos iniciar o nosso seminário, e como eu disse aqui no início, esse seminário tem como um grande objetivo debater os desafios da pesquisa agropecuária brasileira. Já dizia lá, antes da Revolução Chinesa, um dos grandes líderes da Revolução Chinesa, quem não tem dados e não tem pesquisa não pode falar e não pode decidir. Quem não tem dados que não é baseado em pesquisas científicas, não pode falar e não pode decidir. Nós estamos vivendo um período onde se fala o que quer baseado em um governo que falsifica, desmonta dados. e este seminário, nós temos um grande objetivo que é discutir a importância da pesquisa, o papel da pesquisa, o papel das instituições de pesquisa, o papel do IBGE, o papel do censo agropecuário, o papel das empresas. E queremos iniciar debatendo aqui com o nosso querido companheiro, inicialmente com o nosso querido companheiro Clênio Pilon, pesquisador, ele é engenheiro agrônomo, com mestrado na área da Universidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, doutorado em ciência de solo pela Universidade Federal também do Rio Grande do Sul, e tem trabalhos vários na área de manejo e conservação de solo. Clênio, você tem 10 minutos e 15 para concluir. Um grande abraço, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar inicialmente o deputado João Daniel, moderador desse painel. Prazer muito grande estar participando nesse seminário como debatetor. Tenho certeza que vamos aprender muito aqui conjuntamente. Quero saudar também os companheiros de debate, o Chicão, representando os movimentos sociais, o nosso colega, Armílio Urbem, representando aqui a extensão rural, a professora Irene, representando aqui a academia. Quero saudar também e cumprimentar a Fundação Perseu Abrão por propiciar esse momento tão rico de debate para todos nós, para contribuirmos na construção de um novo país e a reconstrução desse país. Cumprimentar e saudar o Gerson Teixeira, o Manuel Andrade, o Manuel Magalhães, que tem atuado fortemente junto ao NAP Agrícola e Agrário, a todos os colegas, amigos, companheiros, com certeza que teremos um excelente debate aqui. Evidentemente, quando a gente fala em pesquisa e a relação disso com o nosso país, que tem um papel, uma importância agrária extremamente grande, nós estamos falando basicamente de agenda e de estratégia. Nós vamos trabalhar um pouco esses dois componentes e tenho certeza que as grandes oportunidades de transformação estarão muito mais do ponto de vista de reforçar algumas agendas estratégicas, como nós vamos percorrer durante a nossa fala, como também revisitarmos algumas estratégias que entendemos especialmente importantes nesse novo momento de país. Eu construí aqui rapidamente um pequeno roteiro, onde tem um primeiro contexto, a situação atual. Vamos trabalhar algumas agendas portadoras de futuros que entendemos importantes, estratégias de país, falar um pouquinho sobre a política, ciência, tecnologia e inovação e, evidentemente, depois fazer algumas considerações finais, ficaremos à disposição também para contribuir no debate que se dará a partir da participação dos demais colegas. Evidentemente que nós temos como marco zero do nosso debate, acho que é importante a gente revisitar um pouquinho o que estamos invenciando nesse momento. Nós temos o aumento da fome, da pobreza, do campo e na cidade, o aumento da miséria, nós temos uma degradação ambiental muito forte promovida pela questão do desmatamento, pela mineração, por outras atividades relacionadas a queimadas, nós temos perdas muito aceleradas e importantes da nossa biodiversidade, que é um grande patrimônio desse país, nós temos concentração de terra e renda no campo e na cidade, nós temos um verdadeiro desmonte das nossas políticas públicas, especialmente voltadas para a agricultura familiar, tanto aquelas que apoiam a produção quanto também a comercialização, nós temos um sucateamento também das nossas instituições de ciência e tecnologia públicas, nós temos uma certa desestruturação do nosso Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária e também do próprio Sistema de Ater, que não são de agora, começaram ainda lá na década de 90, com o desmante do Sistema de Ater, nós temos aí o contexto da pandemia também que mexe muito com as nossas vidas, com os nossos cotidianos, evidentemente temos fortalezas também, nós vivemos num país onde a agricultura representa 26% do PIB nacional, isso não é pouca coisa, nós temos uma produção absolutamente diferenciada e diversificada, que abastece o nosso país, gera excedentes para exportação, nós temos, se compararmos à década de 70, nós temos aí hoje a produção de cerca de uma tonelada de cereais por habitante ano, lá na década de 70 produzimos cerca de meia tonelada, isso impõe uma insegurança alimentar muito forte, lá no década de 70, 50 anos depois temos uma segurança alimentar muito mais forte, nós somos referência em tecnologias para o ambiente tropical, para a nossa agricultura, nós somos referência mundial também em manejo, conservação no solo e da água, em sistemas conservacionistas de manejo, haja vista a nossa área de plantio direto, mais de 33 milhões de hectares, não há precedentes iguais no mundo, nós temos uma diversidade de agricultores e agriculturas, nós temos aí um contingente mais de 5 milhões de agricultores familiares parramados por esse país, nós temos diversidade de solo, de clima, de culturas, de saberes, nós temos uma biodiversidade muito grande de espécies, nós temos uma rede muito robusta de instituições, ciências, tecnologia e inovação, que é absolutamente capilar em todo o nosso país, e nós temos uma matriz energética, diria bastante, boa parte renovável, em torno de 50% dela tem base em energias renováveis. Evidentemente, a questão da pesquisa, desenvolvimento e inovação é uma questão de soberania nacional, e eu aprendi com o Freissert, que nos acompanha aqui, que um país precisa ter soberania sobre a água, soberania sobre a sua biodiversidade, soberania sobre a sua matriz energética, precisa ter soberania sobre os alimentos, precisa ter soberania sobre os insumos, só para vocês terem uma ideia, são dados da Fiesp, desse ano, nós importamos 84% de todo o nitrogênio fóssil e potássio que utilizamos na nossa agricultura. Portanto, temos segurança alimentar, sim, distribuímos mal que produzimos, mas não temos soberania alimentar, porque se não nos fornecer os insumos, deixaremos de produzir os alimentos necessários internamente. Precisamos ter soberania à vida também, e precisamos ter soberania aos conhecimentos, o que significa, também, na tradução, a geração de conhecimento, a geração de soluções tecnológicas para a nossa agricultura. E, para isso, nós precisamos investir mais em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O Brasil tem investido, nos últimos anos, cerca de 1,26% do seu PIB em ciência, tecnologia e inovação. Nós precisaríamos investir, pelo menos, cerca de 2% do nosso PIB em ciência, tecnologia e inovação. Para comparação, alguns países, como a Alemanha, investem em 3% do seu PIB em ciência e tecnologia, Estados Unidos, 2,84%, a países que chegam a investir praticamente quase 5% do seu PIB em ciência, tecnologia e inovação. Então, o recurso também é algo importante para a nossa soberania e para a geração de conhecimento, soluções tecnológicas para a nossa agricultura. Acho que é importante também a gente recuperar algumas premissas que foram definidas e bem definidas pelo NAP, Agrícola e Agrário, que acho que são um pauta também desse debate de hoje. Primeiro, o fortalecimento necessário da agricultura familiar e camponesa, ela que é capaz de produzir alimentos saudáveis em base sustentável. Acho que é importante a gente frisar e reforçar isso. É um momento também de reafirmação da agricultura familiar e camponesa nesse debate. Precisaremos ter um novo olhar para o nosso agronegócio, tem produzido comóis para exportação, mas precisamos certamente revisitar e rediscutir o papel desse agro, também podendo gerar valor e renda aqui dentro, transformando produtos e agregando valor em termos das cadeias e as cadeias emergentes que possam surgir. Nós temos aí como premissa também a questão do envolvimento institucional e também das instituições de pesquisa de desenvolvimento e inovação na questão do combate à fome, à pobreza e às desigualdades no campo. Nós temos o fortalecimento do processo de transição ecológica, ou agroecológica com foco muito grande na sustentabilidade, ou seja, não basta mais só produzir alimentos, mas precisamos definir para a sociedade com que bases se produz esse alimento, com que respeito às questões sociais e ambientais se faz isso, a garantia da soberania alimentar do país, evidentemente, as políticas, ciência, tecnologia e inovação que dêem suporte a essas questões que são colocadas como premissas e eu acrescentaria, tomaria liberdade, Gerson, de acrescentar mais duas premissas importantes. Uma é a questão da atenção à multifuncionalidade da agricultura, uma série de serviços que a nossa agricultura familiar pode produzir além da produção de alimentos, que são extremamente importantes e deveriam ser mais valorizados e objetos de políticas públicas, como também o fortalecimento da participação popular e do controle social, especialmente dos movimentos sociais sobre a agenda das instituições, especialmente da ciência, tecnologia e inovação nesse país. Em termos das agendas estratégicas, evidentemente, nós temos uma série de pautas que são agendas transversais importantíssimas para o nosso país que não podem ser desconsideradas. Destacaria algumas aqui como a segurança sanitária, como os recursos genéticos, a sociobiodiversidade, como as questões afetas à bioeconomia, como as questões afetas à agregação de valor, às novas ciências, à nano, à biotecnologia, às geotecnologias, à questão da territorialidade, à questão das mudanças do clima, à saudabilidade, na produção de alimentos, às questões de sustentabilidade. Evidentemente, por uma questão de tempo, não há como a gente adensar o nosso debate nessas vertentes todas. Nós vamos focar aqui, pelo menos, em três que julgamos mais estratégicos e oportunos para o nosso debate. A primeira delas tem a ver com a questão da saudabilidade na produção de alimentos. Essa é uma agenda de interesse global. Todas as pessoas e a sociedade hoje estão grandemente interessadas na vinculação do alimento com as questões de saúde, qualidade de vida. Há uma percepção muito forte de que alimento saudável é promotor de saúde, qualidade de vida e longevidade. Isso é um aspecto extremamente importante. Evidentemente, que é uma grande oportunidade para a nossa agricultura familiar, para a nossa agricultura camponesa, inclusive, de reforçar as bases da produção de alimentos saudáveis com base nos princípios da agroecologia e da produção orgânica. Evidentemente, temos aí uma série de desafios para serem cumpridos nesse campo, como as questões também relativas à conexão do alimento com as questões territoriais. Evidentemente, com as questões relativas ao manejo integrado de pragas, com outros aspectos que podem ser alvos também não só da agricultura familiar, mas também das grandes cadeias produtivas, como a questão da própria produção integrada, dos demais formatos de produção em bases sustentáveis. Então, essa agenda da saudabilidade é extremamente importante e eu tenho certeza que está muito diretamente relacionada aos formatos tecnológicos de produção, especialmente a agricultura de base biológica. Uma segunda agenda estratégica tem a ver com a questão da transição agroecológica, ecológica, e também a questão da sustentabilidade. E aí nós podemos pautar esse debate em cima de três vertentes, a lógica da economia circular que prevê a questão do uso, reuso e reaproveitamento de resíduos, produtos, de processos, resíduos de processos agroindustriais, na produção de novos insumos, especialmente para a produção de insumos para a agricultura, essa questão é um componente importante, a questão da ciclagem e aproveitamento de resíduos, inclusive de nutrientes, a partir das nossas plantas de cobertura e outras fontes de nutrientes, como as rochas que têm potencial para o uso agrícola. Um outro pilar-chave nesse contexto da sustentabilidade é a própria questão da agroecologia, e nós temos aí os processos convencionais da própria agroecologia na questão da racionalização, da substituição e do redesenho do sistema de produção, que são fundamentais dentro desse processo de agricultura de base biológica, muito mais centrada em processo propriamente na dependência de insumos externos, nós temos aí passivos na geração e oferta de ativos de base biológica, com base nos avanços do conhecimento e da nossa ciência, e evidentemente as questões relativas ao uso sustentável dos nossos recursos naturais, especialmente a questão do uso sustentável da água, o uso seguro, sustentável da nossa biodiversidade, especialmente também dos nossos recursos sólidos. No terceiro momento, a questão das mudanças do clima são fundamentais também em uma agenda de interesse global, tem tudo a ver também com a pauta da agroecologia e da agricultura familiar, porque a produção em base sustentável significa uma menor emissão de gases e efeito estufa, significa potencial de sequestro de gases, especialmente CO2, para melhorar a qualidade do solo, nós temos aí todo um desafio de adaptação dos cultivos, as mudanças climáticas, um desafio de conviver com o aumento da temperatura projetada de um grau e meio, e o impacto disso sobre a produção de alimentos, especialmente no mundo tropical e nos países mais pobres, nas economias mais vulneráveis, e evidentemente que nós estamos partindo do zero nessa agenda das mudanças do clima, nós já temos uma série de iniciativas que passam, boa parte delas, pelo fortalecimento da adoção e incorporação de boas práticas agropecuárias, o exemplo disso são algumas políticas que foram construídas nos últimos anos nesse país, inclusive os nossos governos democráticos, como o programa ABC, o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, as demais tecnologias todas de sistemas integrados, sistema de plantio direto e outras estratégias tecnológicas que têm tudo a ver com esse processo da convivência e da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. E, por fim, quero comentar também sobre a questão das estratégias relacionadas à política de ciência, tecnologia e inovação. Evidentemente, nós temos que ter algumas premissas em relação à construção e o desenho de uma nova política de ciência, tecnologia e inovação para esse país. Ela precisa ser democrática, ela precisa ser inclusiva, ela precisa ser plural, ela precisa ser participativa, ela precisa ser integradora, ela precisa ser emancipatória, ela precisa ser soberana, ela precisa ter uma visão nacional, mas com desdobramento de ações em nível territorial. E também precisa ter um alinhamento muito forte à questão das políticas públicas. Evidentemente, que nós estamos falando em termos de política do contexto da definição de agendas, e essas agendas são estratégicas, precisam ser trabalhadas também em nível nacional, mas elas precisam ter desdobramentos em espaços territoriais. Nós estamos falando aqui da importância de estabelecer novas governanças nesse processo, porque estamos falando também da necessária e importante articulação em relação da conexão da pesquisa com o ensino, com a extensão, com os movimentos sociais, com os demais atores envolvidos no processo da produção de alimentos saudáveis, no processo da construção da soberania alimentar dos países. Nós estamos falando da articulação e contribuição para a formação de boas políticas públicas, não só no campo da ciência, tecnologia e inovação, mas também nas demais políticas, ou seja, é o papel das instituições de pesquisa, não mais só provendo conteúdo e conhecimento e ativos tecnológicos, mas atuando também como vetor de desenvolvimento e inclusão social-produtivo que muda, mexe muito na própria missão das instituições. E também nós estamos falando aqui na questão de recursos. Então, nós temos aí a questão das agendas estratégicas, temos aí a questão da governança institucional que precisa ser estabelecida e revista, nós temos a necessária articulação e integração entre todos os atores, não só de quem produz conhecimento e articula os saberes locais com os agricultores, as comunidades, mas também com a academia, com a extensão rural, a própria articulação, integração, indução de políticas públicas e a questão de alocação de recursos para fortalecer o nosso processo de geração de novos conhecimentos necessários à produção de alimentos em bases saudáveis e ambientalmente sustentáveis. Então, por fim, eu quero dizer que é importantíssimo e eu acho que esse é o grande pulo do gato desse novo momento que pretendemos viver daqui para frente, que é a completa integração e articulação das políticas públicas e de todos os atores e dos processos em base territorial. Eu acho que não dá mais para a gente admitir que nós tenhamos políticas desconexas que estimulem eventualmente a produção via crédito, outras políticas de fomento à produção, mas que não se articule os processos de alocação e troca, intercâmbio de conhecimentos, das trocas de saberes, empoderamento dos agricultores, que não se articule devido o processo da assistência técnica e extensão rural para fortalecer e qualificar esse processo de produção de alimentos para os nossos agricultores, que não se articule igualmente as políticas de crédito, às políticas de aquisição de produtos, às políticas de comercialização. Acho que esses são os grandes desafios que temos e teremos daqui para frente do ponto de vista de reordenar e reorganizar esse processo de articulação entre os saberes dos agricultores, a academia, a extensão, a geração de conhecimentos e ativos e soluções tecnológicas por parte das instituições de pesquisa precisam estar absolutamente compromissadas com os projetos de desenvolvimento, ou seja, a nossa percepção clara é de que as instituições não basta mais somente entregar ativos e soluções, é preciso que elas participem também dos processos de construção de desenvolvimento sustentável com base na articulação de políticas públicas, com base na definição de governanças, com base na construção de novos arranjos, de ecossistemas, voltados para a produção em bases sustentáveis com as devidas articulações de todas as políticas. Acho que esse convidaria a ser o grande debate, digamos assim, do ponto de vista dessa devida construção e articulação e, evidentemente, que acho que todos esses processos dependem muito fortemente e acho que essa é uma expectativa de todos nós de um forte controle social. Dois minutos e meio para concluir, parceiro amigo. Perfeito. Então, tenho certeza que em termos de considerações finais e encaminhamentos, tenho certeza que nesse novo momento há uma expectativa muito forte para a participação das pessoas na construção desse novo projeto para esse país. Acho que há uma expectativa e nós temos um contingente muito grande aqui de colegas, companheiros, pesquisadores, extensionistas, acadêmicos, que têm grande potencial para contribuir nessa construção. Acho que nós temos desafios imensos do ponto de vista desse diálogo de saberes, na questão da construção de arranjos de pesquisa participativa, na questão da inclusão social e produtiva, um foco na produção de alimentos saudáveis, na questão da valorização da própria multifuncionalidade da agricultura. Evidentemente que estamos todos aqui ávidos para poder aprender também e poder contribuir nesse processo de construção a partir do engajamento e compromisso de todos nós e também do que podemos mobilizar em termos dos compromissos das instituições das quais fizemos parte. Me coloco completamente à disposição na sequência para a gente fortalecer o debate, esclarecer pontos que ficaram de dúvida e também ampliar a discussão sobre pontos que não foram possíveis serem trazidos nesse momento devido ao tempo. Muito obrigado, deputado João Daniel, pelo espaço e coloco à disposição na sequência do debate. Nós é que agradecemos o professor Clênio Pilon, pesquisador, e nesse momento chamamos o nosso segundo palestrante, que é um grande também companheiro, estudioso e também agricultor, que tem dado sua contribuição fundamental para a classe trabalhadora. E eu, hoje, como deputado federal, mas como militante do MST e do Partido dos Trabalhadores, tenho muito orgulho de dizer que aprendi muito com esse grande companheiro Francisco Dalquiavão, Chicão. Francisco Dalquiavão hoje assume a grande atividade que é a presidência da Unicopas Brasil, mas é um grande companheiro da área de agroecologia e na área de organização e do pensamento camponês da agricultura familiar do assentado brasileiro. Então, queria passar a palavra ao nosso grande companheiro, comandante Chicão, em nome da Unicopas Brasil para fazer sua fala de 15 minutos. Quando chegar nos 10, eu darei um toque para você se preparar para fazer o fechamento em cinco minutos. Um abraço, bem-vindo. Este é um grande seminário, um seminário da Fundação Perseu Abramo. Quero agradecer a todos da equipe que debate os desafios da pesquisa agropecuária brasileira. Mas aí entra a produção de alimentos, agroecologia e todas as atividades que estão em torno do tema de um projeto para o Brasil. Obrigado, Chicão, com a palavra. Obrigado, João Daniel. Boa tarde a todos e a todas neste final de tarde. João Daniel é um conterrâneo catarinense, convivemos durante muito tempo na nossa organização. Inicialmente, queria saudar o companheiro Gerson, Teixeira, que não mede esforços para ir em frente com essa discussão do NAP. Agradecer também ao Manuel, os dois manuais, que também estão aí muito empenhados na discussão, na organização do debate, e também a Fundação Perseu Abramo, que colocou como missão principal a discussão de um projeto para o país. Inicialmente, quero parabenizar o Glenn, acho que uma boa discussão, aprofundando inúmeros temas e apontando centenas de desafios. eu creio que a grande questão, um dos grandes desafios nossos, e eu acho que é o fundamental, é a gente iniciar um projeto, obviamente, que isso que eu vou citar agora já está em outras discussões, mas queria afirmar que não dá para discutir qualquer projeto para o de forma, digamos, separada das principais discussões no que se refere à construção de um projeto diferente do projeto que tem andado por aqui há mais de 500 anos. Então, a primeira questão que eu coloco é que nós precisamos repensar o agrário, a reforma agrária como um todo, e aí entra, obviamente, com profundezas a pesquisa. Mas eu queria colocar como o primeiro elemento é que essa pesquisa que nós queremos construir ela tenha um outro objetivo ao não ser esse objetivo que teve, por exemplo, toda a pesquisa na agricultura, não só a Embrapa, mas as universidades, as matérias, assim por diante, que foi viabilizar o latifúndio dentro do modelo da Revolução Verde. Então, a pesquisa agora, no nosso projeto, eu creio que a primeira missão nossa nesse projeto é a produção de comida. Sem comida não há pesquisa, não há mais nada. E eu acho que a alimentação, a comida, ele é dentro de qualquer projeto para um país, ele faz parte da soberania do país. Um país que não produz a sua própria comida não se torna, não é um país soberano. Então, a soberania se constrói primeiro nisso, não ficar na dependência de outros para se alimentar. Então, para mim, para nós, o movimento, para nós, da Unicopas, esse é um fator fundamental. O segundo ponto, não se pode pensar um projeto para o país se a gente não faz uma justa distribuição das terras. câncer é um câncer que nos acompanha há mais de 500 anos. Então, isso é fundamental para se pensar o que nós vamos produzir para a sociedade brasileira. Porque, até agora, a ciência esteve sempre a serviço do latifúndio e tem sobrado, obviamente, as migalhas para a agricultura familiar, que nós temos hoje, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, esses estão sendo, de certa forma, alinjados. Então, nós temos hoje, os companheiros que estão aí da Embrapa podem afirmar com muito mais informação que eu, nós temos milhares de pesquisas. E aqui eu faço uma reflexão que eu acho que é interessante. As principais ideias que dão certo são as ideias simples e as técnicas são também assim, no qual o agricultor pode identificar e reproduzi-la. Então, eu creio que a pesquisa hoje, fora desse modelo de agricultura baseada no agronegócio e baseada no latifúndio, ela tem um papel fundamental de começar a fazer uma reconstrução dos biomas do país. Todos os biomas estão, os que não foram destruídos pelo latifúndio, estão em vias de destruição. Então, não se pode pensar pesquisa ou não se pode pensar uma reforma agrária sem pensar nessa diversidade dos biomas. o que nós vamos fazer com o bioma dos pampas, que também está sendo destruído em função da ganância, em função do dinheiro puro e simples. O que nós vamos fazer com a Mata Atlântica, que já temos, que só temos 12% da área que não foi destruída. O que vão fazer com o Pantanal, que ardem chamas? O Cerrado, que já foi destruído mais de 60%, que é a caixa da água do país. O que vão fazer com a floresta amazônica, o bioma amazônico, violentamente sendo destruído? o que vamos fazer com o bioma da, principalmente do Nordeste, que engloba toda uma grande região que está em via de desertificação. Então, eu não creio de que a construção de um projeto para o Brasil ela não passe por isso para a gente reconstruir esses biomas. E a pesquisa não pode mais, na minha maneira de entender, baseada naquilo que foi a Revolução Verde, que a gente produz uma semente única para aplicá-la em tudo quanto lugar. Nós precisamos pesquisar nesses biomas, nesses territórios, o que que nós podemos aprofundar no conhecimento, na pesquisa, para introduzirmos aí a produção de alimentos e a introdução da cultura familiar nessa produção. nós temos que democratizar a terra. Para mim, esse é o ponto fundamental para se pensar qualquer projeto para o país. Eu creio que nessa questão nós precisamos negar esse modelo que está aí de agricultura e construir um outro sistema de produção agrícola e agrária baseado na agroecologia. E agroecologia não é apenas uma técnica. Nosso conceito, agroecologia como um modo de vida, um modo de viver e um modo de produzir. Então, nesse sentido, a pesquisa tem um papel fundamental e aí nós entendemos que para se fazer isso, esse novo sistema é fundamental uma inversão da Embrapa, uma inversão dos estudos universitários, uma inversão das EMATERs e uma inversão das escolas agrícolas. Nós temos que ir construindo um outro sistema de produção nesse país. Se a gente não fizer isso, nós entramos de novo numa esfarela no qual o latifúndio continua sendo ainda o hegemônico nessa área, como a produção baseada para exportação que dura mais de 400 anos. Então, nosso grande desafio é fazer essa mudança, fazer esse trajeto. Então, eu creio que... Ok, obrigado. Então, eu creio que essa reconstrução que nós precisamos ir construindo, ela não pode estar afastada, por exemplo, dos movimentos sociais, dos sindicatos, das associações e das cooperativas. Nós precisamos, pelos dados que tem hoje, fazer uma reconstrução ambiental do país, porque se continuar isso que está ocorrendo, não tem técnica que faça produzir. Por quê? nós não teremos água, então, não será os pivôs de irrigação que vão alimentar esse país, não será o latifúndio. Então, a grande questão nossa nesse momento, nós vivemos um momento de crise hídrica gravíssimo e a tendência é se aprofundar. Existe um estudo, por exemplo, da Universidade Federal aqui de Goiás, onde menciona que nós, aqui o Centro-Oeste, que é o, digamos, a caixa d'água do país, nós estamos destruindo o Cerrado e secando todos os pequenos córregos no qual secaremos os grandes rios. Então, não haverá água também para irrigação. então, a reconstrução desse país passa, obviamente, pela reconstrução ambiental. Por isso, nós do movimento iniciamos um processo, um programa de reconstrução, principalmente dos nossos assentamentos, no qual se botamos como meta plantar 10 milhões de árvores por ano. porque, se não tivesse a reconstrução ambiental, nós não teremos futuro pela frente. Então, para mim, esse é o grande, um dos grandes desafios e a pesquisa tem que nos ajudar na produção de água florestas, no plantio de florestas, de frutas, de viveiros, de sementes e, acima de tudo, na agricultura, retomar, a Embrapa, as Emater, as universidades, tem que retomar um fator fundamental que foi abandonado, que é a produção de sementes. A produção de sementes de todos os nossos alimentos, nessa diversidade enorme que nós temos, nós vamos ter que reconstruir isso. Não se alimenta um povo baseado na monocultura do agronegócio. Um povo se alimenta baseado principalmente com essa diversidade que nós temos, com essa capacidade que nós temos de reconstruir esse país de ponto de vista ambiental. E essa reconstrução, para mim, é uma revolução no campo. E aí, eu queria dizer o seguinte, de que esse projeto que está sendo pensado, ele tem que ser identificado por todas as organizações de agricultores, pelo meio urbano, pelos operários, tem que ser um projeto da classe trabalhadora. Ela tem que defendê-lo e pensar isso a médio e longo prazo. E os sindicatos, eu creio que terão também um papel importante, então, a CONTAG, o Movimento Sem Terra, a CONTRAF, todas as organizações do campo têm que se identificar dentro desse projeto e assumi-lo e iniciar a construção a médio e a longo prazo. E termino a minha fala com um pensamento chinês que tem quase 4 mil anos, mas ele ainda é atual, que diz o seguinte, quem pensa para um ano, dois anos, planta cereais, quem pensa para daqui 30, 40 anos, planta árvores que darão frutos e madeira. Para quem pensa, para daqui a 50, 100 anos, organiza o povo. E eu acho que é essa a tarefa nossa, organizar o povo diante de um projeto de reconstrução desse país. obrigado, João Daniel, obrigado a todos, estamos aí para aprofundar os nossos debates. Muito obrigado, grande camarada e amigo, parceiro e companheiro Chicão, camponês, estudioso da questão agrária brasileira, da agroecologia, que tem dado uma grande contribuição não só a Nicopas, mas a todos os movimentos da classe trabalhadora brasileira, viu? Um grande reconhecimento nosso como coordenador do Nucle Agrário até a final do ano passado, né? E como deputado federal pelo grande trabalho que você tem prestado e presta à classe trabalhadora brasileira. Muito obrigado, Chicão. Francisco Dalquiavon, que fez sua apresentação e debate aqui em nome da Unicopas e em nome de todas as organizações que lutam por uma organização melhor da classe trabalhadora, em especial dos pequenos agricultores assentados, né? e também das cooperativas urbanas de todas as áreas, né? Bem, mas nós estamos agora para chamar o nosso terceiro palestrante do dia, é o companheiro Urbam Correia, a Academia Brasileira de Extensão Rural, ele é da Academia Brasileira de Extensão Rural, é agrônomo, é extensionista, é do setor público e também é doutor em desenvolvimento rural pela Universidade de Londres, né? Eu sei, conheço e sei do teu compromisso com esse tema de pesquisa, produção de alimentos, soberania nacional, projeto nacional, do qual você tem sempre participado, debatido e a gente fica feliz em nome da Fundação Perseu Abramo, em nome do Núcleo Agrário, da bancada do PT, em nome da Secretaria Agrária Nacional do PT, recebê-lo aqui para esse debate. Você tem 15 minutos, ao chegar aos 10, a gente dá um toque, mas fique à vontade. Um grande abraço e muito obrigado por ter nos recebido aqui e acatado esse convite. Obrigado, deputado João Daniel. A honra é minha e eu quero agradecer o convite e parabenizar para essa iniciativa tão importante da Fundação. Mandar meu abraço para o Clênio, para a Irene, minha colega extensionista, aquela voos mais altos depois de ser extensionista aqui no Paraná. Ao Chicão, minha admiração por essa militância, essa sabedoria. Agradecer aos Manoels pelo apoio de todos nós aqui nesse ambiente, nessa reunião. Um abraço aos meus amigos da Embrapa, aqui o Valdir, o Fernando, nós tivemos momentos muito realizadores na nossa trajetória, na construção da política de extensão, na política de pesquisa, nos anos virtuosos do governo popular, na construção de política pública, como o país talvez não tenha vivenciado. Nós tivemos o privilégio de vivenciar. Então, é um prazer muito grande poder estar nesse momento onde nós estamos sendo assolados por um processo de retrocesso em todas as áreas, notadamente nessa área que nós estamos hoje conversando aqui. Então, o Clênio e o Chicão me antecederam, o Chicão me permite chamá-lo assim, assim que eu conheci, me antecederam colocando questões fundamentais, o Clênio é uma visão abrangente de uma pesquisa engajada, e o Chicão num projeto de intervenção e mudança nessa nossa trajetória de 500 anos. Na extensão rural, nessa brevidade dessa fala, dessa importância de poder colocar extensão rural nesse cenário da pesquisa e na construção do conhecimento, da ciência, nesse momento tão negada e tão atacada, a extensão é o mundo do conhecimento, e é o mundo do conhecimento no campo. É quem estende a mão e a extensão é quem se coloca ao lado, ela tem uma empatia na construção do desenvolvimento. Então, eu pensei assim, vou compartilhar duas, três telas, eu pensei em tratar um pouco a linha do tempo e eu sou muito apaixonado por isso, porque quem não vê o passado não consegue enxergar o futuro e não consegue compreender o presente. E também eu vou falar um pouco do momento que a gente viveu e para mim foram os anos mais virtuosos da extensão rural, depois, os anos mais ricos da extensão em termos de ideia, depois da construção da modernização da agricultura, que foi um auge da extensão para a modernização daquilo que nós conhecemos como agronegócio, mas a construção de um paradigma que se contrapõe a esse, que foi a extensão da modernização, eu vou me fixar mais nesse, alguns minutos, nesse paradigma e tentar visualizar alguns vazios na construção desse paradigma tão fantástico que nós estamos ainda vivendo por inércia da construção de três, quatro décadas passadas, por inércia, porque ele está sendo atacado violentamente e talvez um pouquinho de futuro. Então, eu vou tentar compartilhar, Roberto, vamos ver se isso funciona, se não funcionar o compartilhamento, a gente vai sem compartilhar. Eu acho que vai funcionar. Então, na linha do tempo, na linha do tempo, eu acho que a gente não pode deixar de visualizar quatro momentos. Tem que ser... Vocês não estão enxergando ainda, não é? Estão? Estão. aqui é... Sim, sim, enxergamos bem. Tá. Tá fora de foco. Aí, voltou. Então, aqui, nessa primeira lâmina, eu gostaria só de enfatizar o seguinte, que nós temos esses cinco momentos desde 1948, quando a extensão se estabelece aqui. Rogério, se eu fizer erro aqui, depois você me cobre. Eu tenho um Rogério aqui, que é meu amigo extensionista, que está presente. a extensão começou assim, não governamental, com intervenção americana, no pós-guerra, Aliança para o Progresso, com a visão comunitária de saúde. Foi assim que nasceram as ACARs, viraram as... as... a CARESC, a CARPA, a ASCAR no sul, e as ACARs no Brasil todo, a ABCAR nacional, mas logo ela deu lugar para o serviço estatal que atingiu o auge nos anos 80 e que foi efetivamente o processo da Embrater, o Cibrater, ao lado da criação da Embrapa, e que alavancaram o que a gente conhece como a modernização da agricultura, que foi uma ação de política pública intensa, onde a pesquisa, a extensão e o crédito rural tiveram um papel fundamental na criação do que é conhecido o agronegócio brasileiro das commodities, da monocultura, da exportação. Então, eu acho um marco, eu como extensionista, isso para mim é um marco muito importante, que ela estabelece um DNA da extensão no Brasil, é por uma extensão que ajudou ao lado da pesquisa, levando o conhecimento da pesquisa nas sementes melhoradas, a tecnologia industrial, levando a uma intervenção que causou o que nós conhecemos, um processo de exclusão violento no campo e a construção de um complexo agroindustrial que a gente conhece, que tem essa importância econômica e que traz essa dicotomia no processo de desenvolvimento, onde se buscava o desenvolvimento econômico como uma proposta de atingir, melhor, o crescimento econômico como uma proposta de atingir o desenvolvimento. Esse modelo entra em desmonte, como todos nós sabemos, quando chega o neoliberalismo, no final dos anos 80 e na década de 90, especialmente, onde vem a privatização, a globalização, mas, contraditoriamente, isso acontece no ambiente da redemocratização. Eu gosto sempre de mencionar isso, porque esse é um patamar que nos remete para a possibilidade do governo popular nos anos 2000, de quase 20 anos de propostas de construção de política pública diferenciada, porque lá nasce Pronaf, lá nasce o crédito para a reforma agrária, políticas para o rural diferenciadas pela primeira vez no país depois de, desde a República. E daí, então, a gente chega no governo Lula com uma retomada da extensão rural numa construção social importantíssima, que já vinha, era processo já da redemocratização. Nós, nos anos 90, participamos do grande workshop nacional da CONTAG com o FAZER na construção de uma proposta de extensão rural para a agricultura familiar, até estatal e não estatal para uma proposta de extensão rural pública para a agricultura familiar. Lá nasceu a contraposição à ATER da modernização e que ela vem para dentro da política pública com a criação do DATER no MDA e que foi, então, a retomada da extensão rural depois de mais de uma década de abandono total pelo governo federal, que trouxe recursos, mas, acima de tudo, trouxe conceito, um conceito que nós falamos um pouquinho mais agora. E depois, obviamente, nós sabemos que após o impeachment começou um processo de destruição ou de tentativa, pelo menos, durante aquela época finalização daquele mandato e completamente após a eleição do governo atual, que, através do sectarismo violento em cima de tudo que se construiu, numa proposta liberal, está usando todos os instrumentos do patronato que o Chicão menciona aí do latifúndio e a desmobilização social para trazer a extensão para praticamente os patamares da década de 90. só não é década de 90 a extensão porque a construção, no meu entendimento, e acredito que tem muitos colegas que viveram isso, a construção da Penater ainda na década de 90 para os movimentos sociais, para os sindicatos, ela desemboca numa política nacional com um conceito centrado na agricultura familiar, com toda a organização que dava suporte a esse governo plural, popular, e que nos possibilitou trazer conceitos como agroecologia, centrar a discussão na maioria dos que viviam no campo, trazer elementos de gênero e geração, sair do patriarcado, sair do machismo, enxergar as relações humanas de forma horizontal, e nesse momento trazia muito a questão da participação, a construção do conhecimento para a política pública, numa perspectiva do que o Chicão colocava, a inversão das nossas organizações, integrando ensino, pesquisa e extensão, num processo de construção do conhecimento horizontal, onde os agricultores e suas organizações têm três minutos para concluir, um grande abraço, mas pode usar dois minutos a mais. Vou para os finalmentes. E aí tinha um processo todo de coordenação, que nós construímos naquela ocasião, e que tinha matéria pública estatal e não estatal, e que tinha um papel importante com as políticas públicas que eram construídas naquele momento. momento. Eu quero só ressaltar nesses minutos, antes de apontar algumas sugestões que para mim são fundamentais, que nós não resolvemos a questão da abrangência, porque a maioria, grande maioria dos agricultores ainda não tem acesso e não tiveram acesso à extensão. Não foi resolvida a questão do financiamento, não temos fontes definidas, tanto é que hoje está sem recurso federal, praticamente, e não resolvemos uma questão da extensão que é fundamental, que é a questão da coordenação. O Cibra Aterna, aquela extensão pujante que fez a modernização da agricultura, ele tinha como característica uma forte institucionalização. Não era o que nós queremos e o que construímos com a Pena Aterra, era num outro sentido, mas nós não conseguimos consolidar aquilo que nós chamamos de a nova institucionalidade da Aterra. Então, estamos desarticulados, sem mecanismo de integração, e que eu acho que o futuro, o horizonte, nós já construímos a base na extensão quando construímos a Pena Aterra, quando colocamos recursos, integramos com pesquisa, com ensino, nos núcleos de agroecologia, no departamento de transferência de tecnologia da Embrapa, na política da inovação, e chegamos muito próximo de um sistema nacional, mas criamos a Anaterra, que não é a organização que pode dar suporte a um sistema nacional, e não conseguimos avançar para um sistema nacional de Aterra que contrapõe o que foi o Cibra-Aterra na modernização. concluo essa contribuição modesta no sentido dizendo que se nós não conseguirmos avançar para uma nova institucionalidade, um sistema nacional, com as características que estão traçadas na Penaterra e na sua construção, nós ficaremos à mercê do que está acontecendo hoje, uma extensão rural sem institucionalidade e que está sendo desmontada e desmobilizada e retirada do foco da necessidade da maioria dos agricultores brasileiros. Eu queria, com essa fala, encerrar dizendo que eu me sinto extremamente gratificado com a possibilidade de ter participado da construção, que foi a política nacional de Aterra, e não consigo visualizar outra maneira de avançar a não ser aprofundar essa construção e contrapor ao que está aí, que é, efetivamente, a inanição, o retrocesso de tudo que foi construído, pesquisa, extensão e ensino, especialmente nos conceitos que nós estamos falando. Eu agradeço e fico totalmente à disposição para eventuais perguntas e espero ter contribuído com esse tema tão estratégico no mundo do conhecimento que é a extensão rural ao lado da pesquisa agropecuária. Obrigado. Muito obrigado nosso querido convidado e companheiro Urban Correia da Academia Brasileira e da Extensão Rural. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco hoje neste seminário importante para o Brasil e para a agricultura familiar e camponesa. E gostaríamos agora de chamar essa grande companheira lutadora, amiga nossa, parceira, que é a nossa querida companheira Irene, Irene Maria Cardoso, que é professora da Universidade Federal de Bissosa, que é doutora em ciências, que é ambientalista e que é uma grande companheira guerreira desse grande projeto de defesa da produção de alimento saudável, defesa da natureza, da ciência, né, e de todo um projeto de desenvolvimento nacional comprometido com a vida e a natureza. Irene, muito obrigado por estar aqui conosco, você que é nossa amiga, parceira de tantos anos que contribuiu com tanto neste país, continua contribuindo, bem-vinda, quando chegar a 10 minutos eu te dou um corte, Irene, e você ainda tem cinco minutos para continuar respondendo, né, aqui ninguém corta ninguém, na verdade é só um aviso quando chegar a 10 minutos, né, mas você encerra quando você precisar e quiser, o ideal é que você consiga concluir em 15 minutos, enquanto chegar a 10 eu te aviso. Obrigado, Irene, um beijo, viu? Obrigada, você já viu a minha cara, né, de desalento e já falou que não vai me cortar, então tá bom. Eu fico muito feliz de estar aqui, feliz mesmo de ver tantas pessoas tão queridas e que tem tanto tempo que eu não vejo e algumas eu tenho até visto nas telinhas, agora outras, eu vou citar uma que eu vi a última vez em 1983 no Conéia de Cuiabá organizado pelo Mané, Manuel Andrade, que é o Carboneira, vê-lo aqui mesmo, só o nome dele já me alegra porque eu não consegui ver a cara dele. Eu gostaria de dizer também para o Rubem que eu não voei da extensão rural do Paraná, voaram comigo e quando voaram comigo, eles sabem do que eu estou falando, foi o nosso processo lá do Paraná, eu fui cair lá na Paraíba e foi quando eu conheci João Daniel conhecendo os assentamentos do MST lá em Sergipe, a Maurita aí também já vi e João Daniel iniciando a construção do MST e eu lá na Paraíba no MST e depois que eu voltei para cá. Então, só de ver todos vocês, a minha vontade na verdade é de contar caso, ainda como mineira que eu sou querendo contar caso e dizer que eu fico muito feliz mesmo de ver vocês, mas ao mesmo tempo eu fico meio entristecida porque tem homem demais nessa sala, tem muito pouca mulher, eu acho que para a gente construir esse projeto que o Chicão falou, nós precisamos de mulheres, crianças, jovens, negros, indígenas, pescadores, caissaras e etc. Então, nós precisamos de organizar seminários trazendo essa preocupação mais perto de nós. Queria agradecer muito, acho que é uma grande oportunidade de estar discutindo aqui, eu vou colocar algumas ideias, eu espero não horrorizar muito e dizer que depois a gente pode debater essas ideias que eu vou colocar aqui e já dizer para João Daniel que passaram para mim três questões com o tema ciência, tecnologia e educação, então também vou fugir um pouco do tema, não vou falar tanto dos desafios da pesquisa e mais de outras questões, espero que eu possa ser compreendida. Então, eu acho que para começar essa conversa, essa reflexão, eu gostaria de trazer a necessidade da gente debater mais quais são as nossas concepções de ciências e tecnologia. Recentemente, eu tive um debate organizado pelo pessoal da Embrapa, lá de Jaguar Iuna, com o Renato Dagmino e ele trouxe questões muito interessantes, eu acho que vale a pena fazer um debate mais aprofundado com ele aqui, eu vou socializar algumas ideias que eu captei do que ele falou. Então, a primeira coisa que ele disse é que a gente tem que começar a entender que ciência e tecnologia não se separam, é o que ele chama de tecnociência. Chicão já começou a apontar que a ciência está a serviço do capital, eu coloquei essa questão e o Renato Dagmino falou para mim assim, a ciência não está a serviço do capital, ela é o capital e o capitalismo é baseado na propriedade privada do conhecimento e o que não é propriedade privada do conhecimento é deslegitimado e o Estado que ele tem feito é viabilizar as demandas cognitivas da elite e atualmente os melhores cérebros científicos, de uma forma geral, não todos, é claro, estão a serviço dessa demanda e aí ele questiona como incorporar a tecnociência solidária nos processos de inovação, de novidades, porque eu não gosto muito dessa palavra inovação e aí ele traz então a necessidade de uma tecnociência solidária e ele diz que essa tecnociência deve ser orientada no sentido de identificar a demanda cognitiva da maioria da população e tem que ir para além do compadecimento com os pobres, é entender, no meu entender, que é entender que os pobres têm sabedoria, têm conhecimento. Uma outra questão que ele traz é que a natureza não pode estar separada do ser humano, então como é que a gente entende que a natureza não briga com a economia, é a economia que briga com a natureza e ele traz a necessidade de a gente aprofundar a questão da economia solidária, fala carteira assinada, emprego é promessa do capitalismo, qual a esperança? Geração de renda pelos pobres. Bom, uma das questões que me foi colocada pela organização é como construir um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Educação baseado na pedagogia freiriana. Então, o que é isso? Então, vamos relembrar o que Paulo Freire diz. Ele diz que nem a ciência, nem a educação podem ignorar os saberes tradicionais e seus processos e o conhecimento deve ser construído no diálogo com a população e com o olhar voltado para o que as pessoas fazem para solucionar seus problemas. Então, João Daniel, o presidente que esse país tem, ele é ruim, não é só porque ele não gosta dos dados produzidos pela ciência, é porque, além disso, ele não tem sabedoria nem para escutar e para entender a sabedoria do povo, porque ele não tem sabedoria. Então, nós precisamos de um presidente que, além de gostar da ciência, de gostar dos números que a ciência produz, ele precisa de ser sábio e gostar do povo. Bom, parece que vocês já sabem do que eu estou falando, não é? Bom, eu acho que, para mim, parece que é ir para além de identificar as demandas cognitivas do povo. Para mim, é identificar as demandas, mas também as soluções com base nisso que Paulo Freire disse, porque as soluções, assim como os problemas, elas estão noutros territórios. E esse conhecimento, essa sabedoria vai ser importante para o manejo sustentável dos agroecossistemas e para a produção saudável dos alimentos. Uma outra compreensão que a gente tem que ter nisso de entender como é que a gente faz uma ciência popular é entender a indissociabilidade em si em pesquisa e extensão que está na nossa constituição como um princípio das universidades, mas é entender a extensão, como disse o Fórum dos Pró-Reitores, como um processo educativo, cultural e científico, no caso da universidade, que vai articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável e vai viabilizar uma relação transformadora entre universidade e sociedade. Bom, então nós estamos falando de que extensão, né, Rubem? Nós estamos falando da extensão que estende o conhecimento científico à população, da arrogância científica, não, não é disso que a gente está falando, né? Paulo Freire já nos ensinou desde 1969 no Extensão ou Comunicação, que é uma outra ciência, é uma outra extensão e é uma outra pesquisa que tem que trazer o ambiente de diálogo e a ecologia de saberes. Bom, duas outras questões foram colocadas, como produzir alimentos sadios, com qualidade, diversidade, com soberania, conservando os bens da natureza, melhorando as condições de trabalho das mulheres, dos homens e dos jovens do campo, das florestas e das águas, e como transformar o modelo de produção hegemônico da agricultura brasileira com base em conhecimento, saberes, com participação e controle popular. A primeira coisa que eu queria dizer é que a gente tem que dizer todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, que o agro não é pop e o agro não é tudo. Por quê? Nós sabemos de todos os problemas, Chicão já apontou alguns, que esse agro tem trazido. E aí nós temos que dizer também que ele não é importante para equilibrar a balança comercial, isso é balela. Por quê? Porque importa muito, a exemplo do caso dos fertilizantes, 75% do nitrogênio, 50% do fósforo, fósforo tem dado, tem pesquisas mostrando que pode ser que acabe em 30 anos, o grande problema é o pico do fósforo na atualidade, é uma outra verdade inconveniente. Por que o Brasil não respeita e não reconhece a soberania do Saara Ocidental? Por conta do fósforo. O Brasil importa 90% do potássio, é um dos 10 maiores itens da pauta de importação brasileira. Isso para falar do trio N-pecados, como diz um agricultor aqui da Zona da Mata. Além disso, os subsídios, o SUS, porque todos os problemas de saúde gerados pelo agrotóxico rebatem o sistema de saúde. E sem dizer que esse sistema ele só lapa a base natural para as gerações futuras. Então, ele não é sustentável. Quem quiser, pode olhar o observatório do agronegócio, que está aí com os dados para ver, e o Atlas do agrotóxico da Larissa Bombardi. Bom, a gente sabe então que na verdade tem muito interesse envolvido no agro que não é pop. e esse interesse é que vai colocar em xeque a segurança e soberania alimentar dos povos. Mas tem um lobby político e tem uma articulação política por trás que garante essa narrativa deles e eu não tenho tempo para aprofundar muito nisso. Bom, então, num projeto de país soberano, um projeto popular, como o Chicão disse, eu acho que a pergunta é tem que conversar com o agronegócio? Eu acho que sim, tem que conversar, eles estão aí. Agora, não tem que ser amiguinho deles. Então, quem é que vai assumir o ministério? Que não é do agronegócio, é da agricultura. Outro dia, eu estava num debate com o PT e uma pessoa importante, não vou citar o nome, disse, existe o ministério da agricultura porque o agronegócio é muito importante. Não, existe o ministério da agricultura porque a agricultura é muito importante. Não vamos deslegitimar a palavra agricultura como tem sido feito. A palavra agricultura, a primeira vez que a cultura foi escrita na humanidade foi na palavra agricultura. Eu não posso substituir essa palavra com a força que ela tem com a palavra que significa negócio. Então, eu acho que a gente precisa, sim, de conversar, mas em que bases? Essa é a pergunta. Uma outra questão, eu acho que nós temos que nos convencer que a agroecologia pode alimentar não só o Brasil, mas o mundo, como o Chicão também já falou. Alimento agroecológico é caro? Quem disse? Por que que é? Vamos debater isso com mais profundidade. Por que vamos tirar imposto do agrotóxico? Eu vou criar problema com a alimentação, com o preço, com a quantidade? Não, depende, vamos conversar. Então, a agroecologia, ela pode alimentar o mundo, mas ela não pode alimentar o complexo agroindustrial que controla o atual modelo hegemônico de produção. Então, o que nós precisamos? Já foi dito aí, apoiar a agroecologia é apoiar a agricultura familiar. Apoiar a agricultura familiar é entender, roça não é lugar só de produzir. Agricultor tem interesse de preservar, agricultor familiar, de cuidar da natureza para as gerações futuras. Como disse um agricultor aqui da Zona da Mata, quero guardar para o meu filho a terra e não apenas o retrato da terra. Irene, você tem mais cinco minutos, viu? Fica à vontade. Vou extrapolar um pouquinho. Bom, a gente tem que apoiar o médio e aqueles médios agricultores, aqueles que não são agricultores familiares e que têm interesse em produzir, fazer uma produção diferente, orgânica, etc. Sim. Não estou excluindo essas pessoas, mas a gente precisa de fortemente apoiar a agricultura familiar. Como? E aí eu vou, espero que em cinco minutos, dizer quais as, pelo menos, algumas questões que eu acho que são importantes. Um é continuar com as políticas públicas já experimentadas que deram certo. PNAE, PAA, o crédito para a agroecologia e a política nacional de agroecologia que está desmobilizada. Nós precisamos de processos educativos, de formação, de diálogos de saberes, a formação freiriana e para todos, para professor, pesquisador, agricultor, consumidor, para todos. E a gente pode pensar numa formação escolarizada. O MEC nunca aproximou da política nacional de agroecologia e produção orgânica. O Rogério está aí na sala e sabe disso. Como é que a gente agroecologiza os currículos? Como é que continua apoiando a educação do campo, as EFAs, as licenciaturas, os proneras, as escolas, os movimentos? Mas a gente também tem que pensar naquela formação não curricularizada. Então, o exemplo dos núcleos que o Rubem colocou, os núcleos de agroecologia nas universidades, na Embrapa, nas OEPAs, nos institutos federais, é uma grande novidade brasileira. E uma das coisas que eles fazem é ancorar na indissociabilidade em si, em pesquisa e extensão. Então, apoiar os NEAS é interativo. Uma outra coisa é a extensão. Então, como é que a gente pensa, como é que fortalece a terra pública, como o Rubem já falou, imaginando, entendendo aí não só as EMATERES, mas as ONGs, mas a partir do reconhecimento do que esses extensionistas já têm feito que fortalece a agroecologia, a agricultura familiar, mas indo além, revendo o papel dos técnicos. Nós temos que construir um grande projeto do camponesa-camponesa, com os intercâmbios agroecológicos. Nesse país, nós temos que entender que a construção do conhecimento ela não é, ela não está e ela não pode ficar a refém só dos técnicos, professores e cientistas. Então, nós precisamos de pensar como é que a gente constrói essa grande rede de formação no país. A pesquisa, a gente precisa de apontar que a pesquisa precisa de novas diretrizes, como já foi falado aqui. E aí, nós fizemos um grande seminário em Minas Gerais com o apoio da FAPEMIG e apontamos as linhas e as diretrizes das pesquisas em agricultura familiar e agroecologia. Vocês sabem quem era o presidente da FAPEMIG, hoje é presidente do CNPq. Isso nunca saiu do papel, obviamente, mas fizemos esse esforço. E acho que a pesquisa, ela tem que ancorar, ela é ancorada na pós-graduação nesse país. Isso não é um mal, ao contrário, a gente aprende fazendo. E aí, a gente precisa de questionar fortemente o papel da Embrapa, como já foi falado aí. Hoje, o que a gente vê é o seguinte, tudo que a Embrapa fala que é para apoiar o agronegócio é a santa Embrapa que falou. Agora, quando é da agroecologia, é pseudociência, não é ciência, e por aí vai. Por aí vai. Então, qual é o papel da Embrapa? Nós precisamos de discutir isso. Horácio Martins de Carvalho tem um artigo ótimo, precisa de ser lido no Observatório do Agronegócio. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa de pensar é como que articula mais a pesquisa da Embrapa com a pós-graduação. A gente já sabe que tem muita experiência, não é só na agrobiologia, em Brasília, em muitos lugares, mas eu acho que uma das coisas que iria ser muito bom para todo mundo é a gente pensar em processos de articulação melhor da Embrapa com a pós-graduação. Bom, além disso, tem questões das tecnologias em si. Então, eu penso que a gente precisa de identificar, sistematizar e socializar as tecnologias sociais, as novidades já criadas. E aí, Chicão, o que nós vamos fazer com o semiárido? O semiárido já nos disse. Nós vamos conviver e continuar com as políticas da ASA. Agora, nós precisamos de ampliar isso para todos os outros biomas. Como é que a gente aprende com o Nordeste? Como é que a gente convive com os biomas e não como que a gente reduz esses problemas? A gente precisa de melhorar e ampliar o uso das tecnologias já existentes. Nós precisamos de identificar essas demandas cognitivas, inclusive tecnológicas. E nós... Vou dar um exemplo. Por exemplo, motosserra, laser, para podar sistema agroflorestal. Se vai à lua, por que não pode construir uma motosserra desse jeito? Como é que a gente amplia, como é que a gente melhora e cria tecnologias novas? Nós precisamos de identificar as especificidades para produção vegetal e animal. Não dá para a gente continuar tratando as sementes como a gente trata, tratando a nossa biodiversidade. Tem pesquisador que acha que nós temos que usar agrotóxico porque a gente tem biodiversidade demais. É porque ainda não compreendeu. Isso foi ensinamento da década de 80 quando eu fiz a agronomia. Porque ainda não compreendeu ainda que, na verdade, nós temos biodiversidade demais para controlar aquela biodiversidade que nós achamos que não é útil. Então, como é que a gente avança na questão do controle biológico, inclusive natural, redesenhando os agrotossistemas. E não dá para a gente conviver com a criação animal da forma como ela tem sido feita. Não dá para continuar comendo o tanto de carne que a gente come e com os animais sendo criados da forma como são criados. A gente precisa de apoiar a produção em pequenas indústrias de todas essas tecnologias que eu já disse. Nós precisamos de pensar no beneficiamento como destravar uma legislação que só tem olhos para a indústria de alimentos e que não vê a produção artesanal de alimentos. Toda a questão da comercialização precisa ser repensada. Então, circuitos curtos, as redes, feiras, festas populares, a festa popular como apoio à cultura popular, mas também como mobilização para o consumo. A questão do consumo, então, fortalecer o guia alimentar para a população brasileira e os resíduos. Inclusive, já foi dito também pelo Pilon, como é que a gente pensa a questão dos resíduos para além dos pós-de-rochas, dos resíduos orgânicos, todos os resíduos orgânicos, incluindo os resíduos humanos. E a gente precisa de novas políticas. E eu espero que o PINARA seja aprovado, porque ele não foi aprovado, porque a ministra da Agricultura da época, o PINARA, é o plano nacional de redução dos agrotóxicos, política agora, porque a ministra da Agricultura não quis assinar. Tem pessoas nessa sala que sabem disso. E aí, por fim, a gente precisa da reforma agrária, como o Chicão já disse, reconhecimento dos territórios, dos povos tradicionais, e a gente precisa de melhorar o controle da qualidade da indústria nacional, porque essa obsolescência programada e mais outros problemas que tem não nos vai levar para a sustentabilidade. Bom, é isso, falei assim, bem correndo, vários pontos que eu acho que precisa de ser abordado, mas eu sei que não deu tempo de aprofundar nada e é o que deu para fazer. Obrigada, gente. Muito obrigado, Irene, pela tua presença e pela tua fala. Uma fala de quem te conhece, é uma fala comprometida com a tua história, com um projeto de desenvolvimento nacional. Quero cumprimentar o Manuel Macir, que é da Embrapa, hoje, acho que já está aposentado, mas é da Embrapa de Sergipe, e quero apenas dizer que eu fico muito feliz de ver a Irene, da qual eu conheci há muitos anos atrás e que continua sendo uma referência para os estudantes e para a classe trabalhadora na área de agroecologia. Agroecologia, orgânicos, né? A coisa mais fácil nesse país é defender o agronegócio, é defender a produção de soja, é defender a monocultura, é defender o que está aí pelo sistema. Essa é a parte mais fácil. Aí é o cara elogiado, é a mulher elogiada, é a pesquisadora, o pesquisador elogiado, quando ele entra num ramo da Embrapa ou da universidade que vai ajudar monocultura e agronegócio. Aí o cara é bom, a mulher é boa, é pesquisadora. Eu conheço pesquisadores amigos nossos que estão afastados do nosso grupo que eu conheci há 20 anos atrás e hoje são riquíssimos, pagos com dinheiro público de salário para fazer pesquisa em nome da Universidade Federal, em nome da Embrapa a serviço das grandes empresas do agronegócio. E aí não tem tempo para a agricultura familiar, não pode defender a agricultura camponesa, produção de alimentos, porque tem outras alternativas muito importantes de saídas para o povo brasileiro. A gente sabe como é que funciona nessa história da ciência, tecnologia e pesquisa quando ela é comprometida e quando ela não é e quando ela tem uma postura. Então, eu queria agradecer aqui a todos que estão participando. Quero mandar um abraço a Gismário, coordenador do programa D. Távora, um grande programa em Sergipe, também pesquisador, doutor da Universidade Federal de Sergipe, das universidades, que está aqui conosco participando e debatendo conosco aqui também à disposição. Gismário, se quiser usar a palavra, está aberto para você, como está para todos os demais. Então, eu abro aqui as inscrições, como aqui é muito difícil para controlar. as inscrições, eu abro se tem alguém que está escrito aqui, que queira falar já para... Todos sabem que é erguer a mão aqui do lado. Se não, já abro para as considerações sinais de todos os amigos e amigas, companheiros e companheiras que aqui participaram do seminário. Deputado, tem alguém que gostaria de fazer a palavra sem ser os expositores? Deputado, tem umas perguntas que vieram pelo chat, pelo chat. Gostaria, Manuel, eu gostaria... Manuel, Manuel, por favor. Manuel, por favor. Manuel, eu gostaria que você coordenasse todas as perguntas agora, enquanto eu tenho um deslocamento aqui de dez minutos, que eu continuarei ouvindo, participando, intervindo, se necessário, mas você coordenasse, já passasse as perguntas e continuasse debatendo, viu? com minha autorização pela Fundação Verso Abramo, você que tem uma grande história de luta na assessoria e no Parlamento e na Fundação também. Com a palavra, Manuel, pode continuar. Obrigado, deputado. Não, eu estava falando para o deputado João Daniel que vieram algumas perguntas da Tereza Cristina, que é até de Sergipe, o deputado nem teve condição de cumprimentá-la, mas teve pergunta também da Selma e teve pergunta do Gervásio. São três perguntas dentro pelo chat, mas se as pessoas pudessem falar em três minutos e fazer essas perguntas, aí a mesa voltaria para a mesa para as considerações finais. Ok? Alguém pode... Tem alguém inscrito? Roberta? Roberta? Tereza Cristina, quer falar? Diga, quem está falando? É a Roberta que está falando. O que nós temos aqui são as perguntas no chat. é, pronto. Dá para resumir aí, Roberta? Eu vi as perguntas aqui, dirigida à pilona. Deixa eu tentar dar uma resumida. Ah, tá. veja aí. Olha, a Tereza Cristina, ela faz uma questão, pergunta a pilona, aí ela pergunta se a Embrapa trabalhar com água e ecologia... Que não é ministra, não é, Manuel? É, não, é de Sergipe, essa moça, viu, João? Da Embrapa tabuleiros costeiros. Ela pergunta exatamente assim... Um dos maiores e melhores quadros da Embrapa, tabuleiro costeiro e do Brasil, viu? Pronto. Ela questiona se a Embrapa trabalhar com agroecologia, não precisaria mudar o seu funcionamento. tem outra pergunta. Ainda existe espaço para pesquisa para o produto cultivo ou o foco deve ser o sistema de produção? Aqui, uma outra. Bom, já tem essas duas, mas fala também que a reconstrução da reforma agrária para o Brasil deve repensar os índices de produtividade na função social da terra, no reconhecimento dos sujeitos do campo, no limite da propriedade da terra e buscar fazer com que a terra não seja tratada como mercadoria. Pergunta para a Piloma, pode ser para todo mundo, qual deve ser o modelo de pesquisa agropecuária pública frente ao processo de transformação e reconstrução do Brasil? Selma fazendo a pergunta, qual deve ser o novo modelo de pesquisa agropecuária pública? É sempre nessa linha da pesquisa pública, o papel da inclusão social dessa pesquisa agropecuária e a questão da reforma agrária. Eu acho que é por aí, se as pessoas quiserem fazer rapidamente uma intervenção, porque a gente já está quase no final da hora, porque a mesa vai ter cinco minutos de intervenção. Tudo bem, gente? A gente passa para a mesa? Então, vamos voltar para a mesa, ninguém respondeu, começando agora pela professora Irene, que foi a última a se apresentar. Eu concordei com isso, com você, mas eu acho que é complicado, eu tinha que ser a última mesmo, porque eu estou alento. Então, vamos voltar, vamos passar para a pilão. Eu acho que é melhor, porque eu estou tentando ler, porque como eu estava falando, muitas perguntas foram aparecendo. Se o pilão puder responder primeiro, eu acho melhor. Pode ser? Eu sou pilão. Sim, obrigado a todos pelas questões. Cinco minutos. sim, pois não. Então, obrigado, Tereza, Selma, e o Gervasio pelas questões, são questões interessantes, nem desafiadoras. Acho que sobre a questão de se precisa mudar o funcionamento, a estrutura da Embrapa para trabalhar com a agroecologia, eu penso que não é uma condição, embora a gente pense, acho que é uma expectativa de todos nós, termos uma mudança mais profunda do funcionamento da nossa Embrapa. Uma outra discussão, precisaria de um outro seminário para a gente debater isso. Acho que a mudança está muito mais na cultura e na mentalidade, e ela não passa só pela Embrapa, ela passa pela formação também no âmbito da academia, porque se nós continuarmos daqui a pouco formando pessoas com uma mentalidade não alinhada aos princípios da produção de alimentos com base em saudabilidade e em benefícios ambientais, indicadores ambientais favoráveis, talvez seja difícil a gente mudar isso somente no âmbito da Embrapa, até porque a Embrapa é um dos componentes do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, mas não é o único. Acho que essa é uma outra visão muito clara que nós temos e queremos ter daqui para frente do fortalecimento e repactuação da nossa agenda de prioridades no âmbito do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, onde a Embrapa é um componente, sim, estratégico, importante, mas não é único. E queremos, acho que, fortalecer essa integração e esse comungar de agendas e de visões de pensamentos e de estratégias. Acho que isso ficou muito bem pontuado pelos nossos painelistas e acho que ficou como um encaminhamento muito claro desse seminário. Então, eu diria que não é uma condição, embora nossa visão seja absolutamente necessária revisitar a nossa estrutura e modo de funcionamento da nossa empresa, mas essa é uma discussão um pouco mais complexa. Eu diria que o contexto da própria demanda da sociedade em relação ao fortalecimento da agricultura de base biológica naturalmente vai nos ajudar a fortalecer a internalização dos princípios da transição agroecológica e os princípios da agroecologia no âmbito de todas as instituições de forma transversal, porque a sociedade está afim, muito afim de consumir alimentos saudáveis e isso pressupõe mudanças nas agendas, nos posicionamentos das instituições. Então, acho que esse é um processo fundamental que nós devemos percorrer daqui para frente. Sobre a pergunta do Gervásio, nosso grande amigo, colega da Ematerra do Rio Grande do Sul, se existe ainda espaço para pesquisa por produto ou se a gente deve trabalhar com foco no sistema, se a gente pegar, Gervásio, uma evolução cronológica da nossa agricultura, acho que nós estamos vivendo já a transição da segunda onda para a terceira onda. Se a gente considerar a primeira onda, a Revolução Verde, a segunda onda, a onda, os sistemas integrados de produção, tenho certeza que a terceira onda que já estamos engatinhando e subindo nela tem a ver com a agricultura de base biológica. Acho que essa é a expectativa de todos nós, fundamentada nos princípios da agroecologia, fundamentada nos conceitos das boas práticas agropecuárias, nos insumos de base biológica, no entendimento, na compreensão dos mecanismos, dos processos basilares que pressupõem a nossa agricultura de processo. A agricultura ainda é muito dependente de insumos, precisamos compreender melhor os processos de interação, solo, água, planta, atmosfera e organismos para a gente poder melhorar a eficiência dos nossos sistemas produtivos, racionalizar custos e produzir em bases sustentáveis, aproveitando aquilo que de boa natureza nos oferece. Estamos já encerrando aí o seu tempo, para poder... Só para finalizar, eu diria que ainda assim há espaço para alguns ajustes do ponto de vista de geração de conhecimento de tecnologia para algumas cadeias produtivas, em especial focadas nos programas de melhoramento genético, mas eu diria que a lógica está muito mais voltada para o desenvolvimento de boas práticas agropecuárias na lógica dos sistemas integrados de produção ou na lógica da agricultura de base biológica. Por fim, mais um minuto, Manuel, sobre a questão da SELMA, sobre a construção entre um novo modelo de pesquisa agropecuária pública, eu acho que ela precisa, como nós reforçamos na nossa fala, ter como base a visão territorial e a visão da integração da pesquisa com a academia, com a extensão e com as políticas públicas, na lógica de que as instituições de alguma forma fortaleçam o processo de construção participativa desse conhecimento com o envolvimento dos agricultores na própria identificação das demandas e na construção das soluções valorizando os saberes locais. Eu acho que a base do território é uma base fundamental para a gente promover desenvolvimento a partir do engajamento das pessoas, dos agricultores, dos pesquisadores, das instituições, sendo fortalecido esse processo a partir da construção, articulação de políticas públicas, como a gente comentou lá atrás, e também a partir do envolvimento das instituições, do engajamento das instituições na própria governança desse processo no âmbito territorial. Acho que nós temos inúmeros exemplos muito bem sucedidos de rotas e iniciativas que trabalham essa lógica da construção do conhecimento no âmbito territorial articuladamente com as políticas públicas. Acho que esse é um novo modelo para a gente seguir. Obrigado, obrigado, Pilon, Clênio Pilon. Passar a palavra para Chicão para as suas considerações também, alguma observação das perguntas e as suas considerações finais. Cinco minutos, Chicão. Ok, obrigado, Manuel. Primeira questão é essa questão relacionada à função social da terra. É óbvio, nós entendemos que... Eu tinha, inclusive, colocado essa questão no meu... Não foi impossível o tempo na minha discussão. Eu acho que nós temos que discutir o seguinte, se o objeto nosso, a nossa missão, a soberania desse país é produzir comida, então, as terras de mais fácil acesso à beira das rodovias, das ferrovias, próximas às cidades, essas devem ser as terras que deverão ser dada à função social, que é produzir alimento, é que é produzir a soberania nacional. Eu, rapidamente, quero... Tinha colocado outros pontos que considerava importante e o tempo foi muito curto para aprofundá-lo. A primeira questão é que aí me coloco para as nossas organizações do campo. Nós precisamos um estudo profundo com os nossos camponeses para mudar a cultura. Nossos camponeses têm uma cultura do latifúndio. Então, não dá para nós fazer mudança se continuamos pensando com a cabeça do latifúndio. Então, para nós, temos que reconstruir as escolas sindicais, reconstruir as escolas de formação. Nós temos um problema ideológico. Não podemos, como diz o Malczu Tung, nós não podemos fazer uma revolução se o povo continua pensando como opressor. então, é uma grande mudança cultural que nós precisamos fazer. E isso é uma tarefa das escolas, mas é, acima de tudo, uma tarefa nossa, dos movimentos sociais, do movimento sindical, do partido político. A segunda questão que eu queria aprofundar é o seguinte, nós temos que aprender muito com os indígenas, com os quilombolas. os quilombolas têm quase 500 anos e mantém as suas comunidades, mantém a sua forma de produção. Nós achamos que a produção agrícola tem que ser a base do mercantilismo. É um monte de mercenário que está aí dirigindo a agricultura hoje e nosso povo não pode pensar igual. um grande trabalho na formação. A terceira questão que eu também tinha guardado para discutir é o papel da mulher nessa discussão. Nós não podemos pensar um outro um sistema de produção agroecológico, um sistema de produção diferente, se a gente não inclui a participação das mulheres. Porque o histórico da agricultura brasileira e creio que em outros países, nós estamos falando de nós mesmo, foi altamente machista e continua sendo altamente machista. Então, nós temos que reconstruir esse conhecimento histórico e pedir desculpa aos estragos que foram feitos e mesmo nós nas nossas organizações. Fizemos a nossa culpa. a outra questão que eu creio que é fundamental, como eu tenho origem no cooperativismo, eu não acredito que todas essas mudanças necessárias se darão na base do indivíduo. Nós temos que construir cooperativas, nós temos que construir comunidade, repensar o agrário de outra forma, e não com a base da propriedade privada individual, pura e simples. Ou nós avançamos na organização social ou não haverá mudança. Então, esse é o papel nosso, do sindicato, dos movimentos sociais, das cooperativas, da economia solidária, é repensar uma organização para o campo, repensar uma organização para a cidade. Ok. A propriedade privada que jogou na rua 60 milhões de pessoas não vai ser ela que vai trazer de volta o emprego para essa gente. Vai ser um outro sistema e, para mim, é o sistema coletivo. E, finalizando, quero dizer o seguinte, não falei antes porque não deu tempo, nós temos que repensar os créditos para a agricultura e os créditos, o fundamental tem que ser aqueles para fomentar a organização social, fomentar as agroindústrias, as cooperativas, assim por diante, e não apenas baseado como foi até agora, só no indivíduo. Obrigado, Manuel, obrigado a todos. Desculpe o meu alongamento da discussão. Obrigado, Chegarão, muito obrigado. A discussão foi muito profunda e acho que nós temos muito que conversar ainda. Um grande abraço a todos e a todas. Oi, quem está falando? Eu. É a Roberta que está falando que a senhora Rose Rodrigues levantou a mãozinha para inscrição. Rose Rodrigues está com a mãozinha levantada. Rose, você vai falar? É importante, foi secretário da Agricultura de Sergipe. Pronto, claro. é porque... Boa tarde. Ah, tá, tá aí. Vou falar. Queria iniciar cumprimentando o nosso deputado federal, João Daniel, ao nosso Manuel Maranães, ao Gerson, que são pessoas que nos inspiram por suas histórias de vida e compromisso com a agricultura camponesa. Eu estava ouvindo atentamente a fala de todos, queria me reportar em especial, principalmente, a fala da Irene e do Chicão e dizer da importância nesse momento que a gente atravessa hoje de estar discutindo e polarizado o projeto de sociedade que a gente tanto almeja, né? Que é um projeto de resgate, onde a gente possa estar discutindo a possibilidade de derrotar esse sistema, o capitalismo, né? Que se ergue a partir da exploração de um ser humano sobre outro, que valoriza o urbano em detrimento do rural, discutir a propriedade privada, né? E nesse momento de pandemia, tudo isso nos torna algo muito, vamos dizer, inspirador para nós que temos sonho. Eu sou membro hoje do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, sou aqui do Estado de Sergipe e queria, assim, falar da felicidade de estar ouvindo as grandes contribuições das falas que puderam estar colocando a agricultura camponesa num cenário onde eu acredito que, sem discutir o papel da agricultura camponesa, nesse momento que a gente vive, não tem como pautar, né? Sequer uma nova relação social entre os seres humanos. Principalmente, como discutir um momento que direcionou para a questão da industrialização, a urbanização, onde os seres humanos que discutem uma educação a partir do conhecimento, como a gente diria, e é bem inspirado e você é bem rápida, Manuel, nós que acreditamos na educação freiriana, que tocamos, né, Chicão, pesado com a questão da educação bancária, somos contrariamente como discutir com as pessoas nas cidades que se quer, que se quer, tem noção do trajeto que faz um alimento para chegar numa prateleira de supermercado, numa banca de feira. Nós podemos seguramente afirmar que tem pessoas que estão na prateleira do supermercado, hoje, nos grandes centros urbanos, que nem imagina o processo de comprar uma bandeja de coração de galinha para fazer um churrasco numa varanda de um apartamento, numa grande sacada desses grandes apartamentos de luxo. Quantas galinhas tinham que morrer? Essa coisa chamada coxa de galinha, é possível imaginar alguém na cidade sem nem imaginar? Até quem pense que existe um bicho chamado coxa de galinha? Eu adoro coxa de galinha. Então, assim, deputado João Daniel, Gerson, Manuel e todos que estão aqui, a PCU Abramo, o nosso partido dos trabalhadores, é muito importante, mas é muito importante valorizarmos e pautar na ordem do dia. Não só pautar esse governo que não tem nada conosco, um governo fascista, um governo que tem muito, nenhum compromisso com a classe trabalhadora, mas a gente discutir onde é que está a agricultura familiar, cadê os programas de aquisição de alimento, cadê a distribuição de terra, cadê a função social. Então, a gente, eu ouvi bastante, bem atento, e dizer da felicidade, de parabenizar a todos os palestrantes, me inscrevi um pouco para fazer essas provocações. Eu não fico nem um pouco feliz de ter sido a primeira mulher secretária de agricultura do município de instância, a primeira mulher secretária em 70 anos do estado de Sergipe, e acho que a primeira mulher secretária de agricultura do Nordeste. isso é um título que me envergonha do ponto de vista assim, do que Chicão falou, o déficit, a dívida com os seres humanos, que não deve existir diferença entre homens e mulheres. No mundo que devemos construir, onde sejamos de fato iguais, independente de gênero, crença e condição social, sermos tolidos de ocuparmos espaço pelo simples fato de termos um gênero ou outro, isso nos envergonha. Então, parabéns a todos nós que somos sonhadores, que estamos do lado certo da história, querendo construir uma sociedade onde a gente possa ter todos os seres humanos sendo aquilo que eles querem ser e com total respeito e sem nenhuma alienação de si mesmo. somos natureza e não vale a pena se alimentar à custa da degradação e a destruição do planeta. E é isso que o agronegócio prega. E só a agricultura camponesa e um consumo consciente pode nos libertar desse momento que a história está agora nos colocando. Um beijo no coração e parabéns a todos. Obrigado pela sua contribuição. Falou mais de três minutos. viu? É, mas agora... O que é de Sergipe? Deixa eu falar. Ô, Manuel! Oi, a gente tem agora... A Rose falou mais de três minutos, viu? Depois você cobra ela. Foi ótima a fala dela, viu? Parabéns, Rose. Deputado, agora tem o Urbem para fazer as considerações finais e depois a professora Irene. Obrigado, Manuel. Fica à vontade. A gente faz uma fala final aqui com muito prazer e recebe aqui por bem a professora Irene e todos que ainda faltam fazer suas considerações e caso haja inscrições, Manuel, por favor, coordene e pode passar com todo prazer. Fundação Pessoa Abramo e a Secretaria Agrária Nacional, o Nucro Agrário tem o maior prazer de ouvir, debater e construir um projeto para o Brasil na questão agrária, camponeira. Apagou, deputado. A gente está fazendo aqui o final das contribuições, então tem o nosso companheiro Urbano e a companheira Irene. Passo a palavra agora para o nosso companheiro Urbano. Obrigado, Manuel. Obrigado, deputado João. eu queria só, a Selma Deltrão fez uma pergunta, minha amiga Selma, se é possível fazer extensão e pesquisa técnica científica de forma coletiva, solidária e participativa, respeitando os conhecimentos e saberes tradicionais, ancestrais e locais. Eu assim tenho muita fé e tenho convicção de que esses caminhos já foram encontrados. o Pilon falou em governança e o modelo que tem que ser da pesquisa, eu não tenho muita dúvida de que nós exercitamos amplamente essas estratégias, essas abordagens, nós temos clareza conceitual e nós temos experiência, nós exercitamos, nós fizemos um trabalho na política de inovação com o departamento de transferência da Embrapa, que o Valdir dirigia, que o Fernando coordenava, com o MDA, com o CNPq financiando os NEAS, Irene, e nós fizemos um trabalho de construção de redes locais de inovação com os pesquisadores sensíveis à agricultura familiar, com os extensionistas com visão de desenvolvimento local e a gente exercitou, certo? Então, a fala que eu fiz inicialmente, mostrando, inclusive, a linha do tempo e a minha convicção é que a modernização da agricultura contou com um aparato institucional muito poderoso, com muito recurso, com muita gestão e capacidade institucional e logística para intervir e construir com política pública o que está aí. Do ponto de vista da contraposição, o outro modelo que está sendo discutido e colocado por todas as pessoas nessa reunião e que acreditam nesse paradigma, ele tem um problema central, que é as instituições não aderirem à proposta e que é nós não termos instrumentos institucionalizados que fortaleçam as iniciativas nesse sentido. Nós somos ainda voluntariosos e dependemos das pessoas. Eu fui extensionista na modernização e não tinha muita conversa comigo, não. Ou eu executava a agenda ou eu tirava o time de campo. As nossas instituições avançaram por causa das pessoas. Elas não avançaram do ponto de vista institucional. O que eu estou dizendo? Que na EMATER, que na EMBRAPA, que na universidade, as nossas políticas foram tolhidas pela força institucional, pelos diretores, pelas pessoas que detinham o poder e que não permitiram que essas políticas se institucionalizassem. Então, existe uma ingenuidade na nossa parte, na minha percepção, de achar que elas vão acontecer por obra da boa vontade. a inversão da instituição começa na inversão das suas políticas e na sua lógica de gestão. Tem que privilegiar o local, a construção social e não... Concluindo... Vou concluir em 30 segundos. E não privilegiar a estrutura arcaica, autoritária que está estabelecida. Então, é uma mudança institucional na universidade, na pesquisa, para não privilegiar esse que faz a política do agronegócio e privilegiar quem está fazendo a extensão, porque o pesquisador que faz a extensão não é privilegiado na instituição. O extensionista que adere à agricultura familiar não é privilegiado nem na avaliação do desempenho, nem nos cargos, eles não ocupam cargos. Então, tem que mudar a lógica institucional. Por isso que eu sou muito convicto que uma nova institucionalidade para a extensão é o que precisa para uma nova extensão. A PENATER ela penou, ela não foi adotada porque as instituições são refratárias. E se você tiver o comando, você tem que torná-las ou adere ou muda à instituição. E isso é uma questão política e de formação. Obrigado, desculpe a ênfase, mas eu sou mais convicto disso. Tá bom, Manuel? Obrigado. Obrigado, Manuel. Muito obrigado a você. Obrigado, Manuel. Professor Irine. Beleza, gente. Mais cinco minutos também, tá? Eu sei. Então, vamos lá. A primeira coisa, eu acho que a Fundação devia... Eu não sei como é que está sendo a prática, como é que vocês estão pensando. Eu sei que aqui em Minas Gerais a gente já tem o núcleo, a gente está chamando de ruralidades, para a gente discutir e aprofundar essas questões. Mas vocês viram que duas horas é muito pouco, tem muitos assuntos para a gente tratar e para a gente aprofundar e para buscar avançar na construção desse projeto. Eu sei que ano que vem a gente vai ganhar as eleições, se Deus quiser, mas a gente não consegue, não vai fazer a revolução, mas a gente precisa de ir apontando esses caminhos. como o Rubem falou, a gente tem muitas experiências, mas fomos muito ingênuos. Então, como é que a gente constrói a partir da nossa experiência em direção a esse projeto? Então, acho que a gente precisa de continuar aprofundando, trazendo as diversas vozes. Então, trazer as vozes das mulheres, trazer outras vozes é extremamente importante. Fico muito feliz com o pedido de desculpa do Chitão. Eu acho que a gente também deve esse pedido de desculpa aos povos tradicionais, aos povos quilombolas, aos indígenas, aos negros desse país. E aí, tem perguntas que se referem à questão da ancestralidade dos povos tradicionais. Eu queria perguntar para vocês qual a relação que tem do candomblé e da Umbanda com as plantas medicinais, que tem uma pergunta ali, com os sistemas agroalimentares, com a agroecologia. Qual é o conhecimento que os indígenas têm das plantas medicinais? Então, a gente tem que pedir muita desculpa nesse país porque o povo nunca teve vez, na verdade, de estar no centro da construção de um outro plano, de um outro projeto para esse país. Claro que com o Lula, com a Dilma, a gente avançou muito, a gente aprendeu muito, mas ainda precisamos de aprender muito. Então, eu acho que precisa dessas questões, dessas vozes, as vozes dos quilombolas, dos indígenas, das mulheres, dos jovens, serem trazidas para a gente discutir essa questão das ruralidades, para discutir a questão da produção de alimentos, etc. tem muitas questões, eu sei, eu tentei anotar todas aqui, mas cinco minutos não vai dar tempo, eu acho que para a gente construir essa outra cultura que o Chicão fala, eu acho que a gente precisa de criar esses ambientes de aprendizado, criar os centros de cultura, eu acho que na questão da agricultura, a gente tem tentado aí com os intercâmbios agroecológicos, numa perspectiva do camponesa, camponesa, a gente não precisa de usar esse nome, mas a gente sabe que extensionista nenhum do mundo vai conseguir dar conta da demanda que tem, tem alguém que colocou ali dois terços dos agricultores não tem assistência técnica, não tem acesso ao crédito, e não é com um modelo de extensão baseado no conhecimento do técnico, do professor, que a gente vai dar conta disso, então a gente precisa de criar esses grandes ambientes de aprendizado, Cuba fez a revolução agroecológica, mas a gente tem muita experiência, Sergipe tem essa experiência, a gente tem aqui, o Brasil inteiro tem, o Nordeste inteiro tem, como é que a gente avança nisso? Eu acho que a gente não precisa de mudar a Embrapa, não tem que ter uma Embrapa agroecológica, se for assim, nós vamos ter também que ter as universidades agroecológicas, vamos ter que refundar tudo, porque é isso que o Rubem falou, as instituições são todas a ciência voltada para o capital, então como é que a gente parte do que a gente tem e vai redesenhando as instituições, vai internalizando, vai territorializar, realizando uma outra institucionalidade, uma outra forma de viver, é projeto para daqui a 500 anos, para a gente construir o bem viver, agora a gente precisa de dar os pontos, os primeiros passos a gente já deu, e a gente precisa de continuar firme, construindo esse projeto e construindo um projeto para a agricultura, para o ano que vem, para o Lula disputar as eleições, que reflita os nossos pensamentos, eu não quero ver pensamentos só de homem que defende agronegócio refletido nesse plano não, porque senão eu vou me recusar a subir morro de Viçosa para fazer panfletagem, eu faço desde 1989, eu vou me recusar, então eu quero as nossas vozes estar sendo refletidas, sei que precisa de conversar com um monte de gente, mas eu quero as nossas vozes lá. muito obrigado, professora, eu queria pedir aos quatro palestrantes que a gente vai ter que construir um documento também para que refletissem nessas questões e se pudessem fazer um paperzinho sobre... O meu está escrito, eu só não representei porque ainda ia dar tempo, mas está escrito, eu mando para você. Ótimo, ótimo. E em nome do deputado João Daniel, queria lhe agradecer essa grande contribuição, agradecer ao Chicão, agradecer ao Pilon, agradecer ao Urbem, que vocês foram fundamentais para que esse seminário acontecesse. Queria saber se o professor João Luiz está aí, que queira fazer o encerramento desse seminário. João Luiz? Não respondeu? Bom, então, agradecer... Alô? Oi, João. Diga, João. Oi, estou escutando. Alô, estou escutando. Só para você encerrar, agradecendo aí ao Gerson, ao Fundação, né? Espera aí. Alô? Alô, está escutando agora? Está, estão escutando. Bom, cumprimentar aqui muita gente que eu não convertei. Só um minuto, o nosso companheiro, o nosso companheiro Manuel já saiu, né? Então, você da coordenação possa sair, agradecer. A minha amiga Irene, que há muito tempo que eu não vejo. Irene, tudo bem? Enfim, agradecer a todos, como você já disse. Muito bom te ver, João Luiz, nativo, muito bom. Obrigado, Irene. Então, estou retomando. Mas eu queria agradecer a todos, que o Manuel já agradeceu, eu não preciso repetir isso, e que esse seminário foi evidentemente muito interessante, mas apenas é o pontapé inicial para isso que a Irene falou. Para a gente, nós vamos, sim, conversar com muita gente. A Irene foi muito feliz nisso. Conversar com muita gente, mas a nossa voz tem que ser ouvida. Então, na realidade, a palavra é assim, nós temos que disputar lá com todas as pessoas que a gente tem que conversar, a nossa opinião, o nosso ponto de vista, que foi muito bem refletido nesse seminário. Mas isso é apenas o pontapé inicial que nós pretendemos continuar. Agradeço a todos e principalmente à equipe dos Manoels, Manoel, Manoel 2, Manoel 2, e a todos aqueles que contribuíram e aos palestrantes. Um abraço. Tchau. Gente, muito obrigado, então. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E a Tatiana, viu a Tatiana agora? Boa noite. Obrigado a todos e a todas. Dia 24, uma grande mobilização nacional contra os crimes promovidos pelo Bolsonaro. Então, um abraço.